Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor manda falar pra você, você mesmo que está aí segurando esse celular. Deus manda te dizer que tem gente que te observa tanto, mas tanto, e finge não te olhar. Mas Deus está vindo, essa pessoa passa por você e não fala, mas está sempre nas suas redes sociais, visitando seus perfis, procurando saber de sua vida, saber que você é inspiração, até pra quem finge não te observar, pra quem finge não te olhar. E Deus diz, continua, continua seguindo o teu caminho, continua lutando pra conquistar, porque eu estou contigo e eu te observo, muito além. Eu sei do teu coração, eu sei as lutas que você enfrenta, eu sei o que você tem passado. Tem gente que hoje está te observando para verificar se a oração que ela fez pra mim, chegou aos meus ouvidos, ela pediu pra você cair, ela pediu pra tua vida dar errado, mas ela esqueceu que quem te guarda sou eu, e eu não durmo, jamais. Essa palavra é de Deus pra você, ele conhece o teu coração, e ele sabe o que você está enfrentando. Então, continua seguindo, continua confiando, porque o que é teu, ninguém tira. Foi Deus que prometeu, ele não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para se arrepender. E quem está te observando hoje, precisa inspirar em você, porque o nosso Deus, ele é criador de todas as coisas. Está vendo essas fotos aqui? Foi Deus em que criou. Tudo que você está vendo, foi Deus que criou. Deus é Deus. Deus não precisa que nós fiquem ali julgando, xingando, não sei o que, não sei o que. Nós precisamos muito de Deus, gente. Deus sem nós, ele é Deus, mas nós sem Deus, nós não somos ninguém. Então, vamos orar mais e aprender a pedir perdão. Mas você tem a boca, peça perdão, porque nosso Deus, ele é Deus. Na pandemia, gente, muita gente passaram por muita luta e sofrimento, e na palavra de Deus está escrito, todas as línguas se confessarão, e todas as línguas se confessou. E olha e prepara seu joelho, mas prepara, porque muitos joelhos vão dobrar. Ai, daquele que brinca com Deus, cuidado, não brinque com Deus. Prepara seu joelho para o que vem. Não acabou, está apenas começando. Muitas línguas já se confessaram. Agora, prepara o joelho para dobrar. Para dobrar, e vão dobrar. Que Deus abençoe grandemente. Cuidado.